A Palavra de Deus para hoje No Evangelho de hoje, tirado de Marcos, encontramos os fariseus chegando a Jesus e começando a discutir com ele. Queriam colocá-lo à prova. Por isso pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. Os fariseus que chegaram a Jesus discutiram com ele, queriam o extraordinário pelo extraordinário, colocando-o à prova. E Jesus simplesmente nega este extraordinário pelo extraordinário. O extraordinário para Deus é a sua manifestação no ordinário. Tudo é sinal de Deus. Não precisamos colocá-lo à prova, querendo o extraordinário pelo extraordinário. Devemos aprender ver a Deus no ordinário de cada dia. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.